Que era a divisão entre essa pedra aqui de Apina e o Bajara Nossa, como é bonito aqui, né? O trenzinho Olha que lindo Esse passeio aqui é pular de asa delta De asa delta não, de parapente, né? Hum, que lindo Aqui seria a nossa fazenda de flores que tem em São Benedito Ah, rosas reis, né? Sim Nossa, já fui lá de excursão do Sesc, muito bom Tinha até a rosa negra Sim E aqui teria o pôr do sol que seria na Viçosa do Ceará Pôr do sol da Viçosa do Ceará aqui, ai que lindo Aqui teria a nossa exposição, que é o nosso centro de visitantes Nossa, olha E aqui contém quanta escultura feita na madeira, quantos artesanatos A exposição está à venda, são feitas pelos artistas locais Olha essa cobra aqui, caraca Nossa Aqui é onde se inicia toda a história do Parque Nacional Olha essa porta não precisa lá da nossa família E agora nós está llevando hoje even Agora nós estamos reportando realmente